A Comissão de Constituição e Justiça começou a votar nesta terça-feira, olha só Renato Batista, por falar em grana, em arrecadação, já começou a reforma tributária. O relator da proposta, que é o senador Eduardo Braga, apresentou o seu parecer no dia 25 de outubro. Foram então realizadas nove audiências públicas para prosseguir com a matéria. A expectativa é que, após aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, essa proposta seja analisada ainda esta semana no plenário. De acordo com o jornal O Estadão, o líder do governo no Senado, Jax Wagner, afirmou que o relator deve acatar entre sete a nove emendas, para só então conseguir aprovar a reforma tributária. O relator Eduardo Braga falou sobre o propósito da reforma. Vamos acompanhar? Roda sonora. O principal legado do relatório que apresentamos no dia de hoje nesta casa é estabelecer uma trava, uma trava sobre a carga tributária. Uma carga tributária que não permitirá que haja aumento de imposto para o contribuinte. Bom, eu só quero deixar clara uma coisa. Não fique, nem sonhe que não vai ter aumento de arrecadação tributária. É óbvio que vai ter aumento de arrecadação tributária. E essa reforma vai demorar tanto para ser implementada totalmente que ninguém mais vai lembrar quem foi que armou esse tipo de coisa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já nesse break. Voltamos aqui com o Renato Batista. Fala um pouquinho o que você acha da reforma tributária. Não, vou falar da reforma, mas antes rapidinho. Quando a gente fala de corrupção em outros países, obviamente, interesses estrangeiros, eles acabam influenciando a política. Isso é normal. Agora, no caso de corrupção que eu falei anteriormente do Rafael Correia, é algo muito latente. Como a gente falou aqui do caso da Ucrânia, que está acontecendo agora. E a gente não vai dizer que é porque a Ucrânia está indo na contramão do que está querendo esse suposto influência estrangeira para mudar algo de lá. E nem no caso de Portugal também, que é algo muito latente. Todo cidadão português sabe o quanto o Partido Socialista roubou. E agora está ficando demonstrado isso. Isso também já aconteceu no Brasil. E a gente não vai dizer que é influência estrangeira nesses casos. Sobre a reforma tributária. Eu defendo a reforma tributária da maneira que foi aprovada na Câmara dos Deputados. O grande problema é que o Senado já está fazendo uma discussão em que mais de 229 emendas foram acatadas na reforma. Depois, essa turma que hoje está falando olha, determinado setor, determinada área, determinado produto, bem ou serviço vai precisar ter a sua isenção porque são setores importantes. Ora, todo setor é importante, todo produto, todo bem, todo serviço é importante. Agora, quando a gente acaba criando isenção, a gente fere um princípio básico da neutralidade tributária. Se não tiver neutralidade tributária, as pessoas não forem tratadas como iguais numa reforma tributária, aí sim a gente vai ter problema. E aí não vai adiantar, Fernando Capês, reclamar da alíquota que vai ficar nesse imposto de valor agregado daqui uns anos. Se a gente colocar um monte de isenção, obviamente a alíquota vai subir. Quer dar uma opinião, e a sua opinião sempre é muito bem-vinda, sobre a reforma tributária. Eu queria te ouvir. Sim, sim. Eu concordo integralmente com o que o Renato disse, sempre consignando, claro, que a proposta que foi aprovada na Câmara dos Deputados vai ser significativamente alterada no Senado. Isso vai motivar, inclusive, a rediscussão dela na Câmara. Então, é aquela coisa. O Brasil precisa muito dessa reforma, como ficou muito claro. Na época em que todo esse tema estava vindo à tona, o início da votação, todo mundo constatou que o que nós vivemos hoje, o nosso sistema tributário hoje, é um verdadeiro manicômio. Então, empresas deixam de investir no Brasil justamente pela insegurança em relação ao nosso sistema tributário. E, como o Renato reforçou aqui, se durante a aprovação da reforma isenções forem concedidas, claro que essa alíquota vai subir. Porque, para um não pagar imposto, outro setor tem que pagar muito mais. Então, nós vamos acabar tendo uma reforma, vamos mudar o nosso sistema, mas vamos acabar enfrentando um aumento nas alíquotas, infelizmente. Agora, Diego, nós vamos ter um aumento de impostos, nós não vamos acabar com o manicômio tributário, é evidente que podemos diminuir, o absurdo que é hoje, ele será diminuído, mas ele não vai acabar. E nós estamos criando outras geringonças, para usar um termo que já foi falado aqui hoje na mesa, que é o fato de cashback e tudo mais. Então, você faz com que o sistema tributário brasileiro continue muito ruim, sem contar que você tem determinados setores, como o setor de serviços, que hoje ele é o principal setor da economia do Brasil, que ele está sendo excessivamente onerado com essa reforma tributária. Então, eu vejo que fizeram uma maquiagem bonita, ela tem um rosto bonito, dizendo que você vai diminuir a quantidade de tributos. Mas, na verdade, o que se está entregando é algo realmente que vai onerar a população e onerar o consumo de uma forma geral. O Renato Batista, ele quer que todo mundo concorda com ele. É irmão do PP. Se alguém não concordar com ele, ele fica nervoso. Então, fala, aproveita e já defende o Conselho Federativo, que vai acabar com o princípio federativo no país. Fala. E eu não vou discordar de você, porque senão o assunto não sai. Ele quer que concorde. Fala, Renato. Eu acho que, inclusive, o governador Tarcísio fez um bom trabalho nessa questão, de dar o peso para os estados no Conselho Federativo quando for discutir a tributação. Eu só vou discordar, meu querido Cristiano Vilela. Olha, é claro que vai subir, provavelmente, os impostos do setor de serviço. O que não pode é manter um setor distorcido do outro. Senão, a gente não está falando de isenção. A gente está falando de privilégio. Tá.